Você já imaginou praticar hockey em Belém do Pará? Calma, não é aquele hockey no gelo, porque aqui no calor de 40 graus é impossível. Mas nós temos o hockey online, que é um esporte parecido com o americano, só que aqui é disputado no patins, de rodinhas e em quadra. Na nossa capital nós temos a equipe Belém Búfalo, que já disputa campeonatos nacionais. A Escolinha nasceu devido à nossa carência de atletas. A gente tem um público fechado que joga e a gente treinava na Escola Técnica Magalhães Barata. Só que o nosso grupo cresceu, o pessoal foi se aperfeiçoando, a quadra ficou pequena. A gente precisou de um espaço maior. Aí quando conseguimos um espaço maior, para não perder aquela quadra, o que a gente fez? A gente resolveu fazer a Escolinha para ensinar as pessoas a patinar e apresentar o hockey. Que seria mais fácil da gente aumentar o nosso ciclo de jogadores. Essa foi a ideia do nascimento da Escolinha. A gente tem dois atletas que saíram da Escolinha, um 100%, ou seja, ele chegou na nossa Escolinha, não sabia patinar, nunca tinha calçado patins, já faz parte do time, já é um dos atletas do time. E tem outro que chegou também com mais dois jogadores com uma patinação que a gente precisou melhorar, mas já estão integrados no time. Os dois já competem com a gente, foram no último campeonato, disputar campeonatos. E a nossa ideia é aumentar, tanto masculino quanto feminino. Comecei a jogar hockey tem cerca de 5 ou 6 anos, mais ou menos. E quando eu comecei eu estava igual a esse pessoal aqui, mal ficava em pé sobre o patins. E vim aprender patinando mesmo, jogando, e com as experiências que eu pude ter ao longo desse tempo todo. É um esporte acessível para a população? Como é que se eu, por exemplo, quiser virar um jogador de hockey, pelo menos praticar? É um esporte acessível, tem toda uma dinâmica, é difícil para algumas pessoas, como é que você tem? É um esporte relativamente caro, porque os produtos são todos importados. Então a gente consegue adaptar ele com os produtos que temos aqui no Brasil, com os patins de rua mesmo, com caneleiras, que a gente também já tem em estoque. Hoje, se a pessoa quiser passar a treinar e vir até a nossa escolinha, nós temos material para poder ceder para ela, para ver se ela se interessa realmente pelo esporte, se elas vão gostar do esporte, se vão se adaptar, porque é um esporte bem disciplinado, é aquele negócio. Os melhores não são aqueles que têm o dom de ser o melhor, mas aqueles que praticam, que treinam. Então a pessoa pode vir, a gente cede material. E para começar é preciso só isso, só força de vontade. Agora aqui do meu lado, Daniel Cardoso, atleta do Belém Búfalos, formado aqui na escolinha. Eu comecei ano passado, em novembro, a jogar, eu comecei a patinar em junho. Aí eu fui patinando, aí eu conheci a escolinha pelo Instagram. Aí eu achei bacana, é um esporte diferente. Comecei, eu não sabia patinar muito bem. Comecei na escolinha, fui desenvolvendo, participei do meu primeiro campeonato e gostei. É um esporte que eu pretendo levar para a minha vida inteira. No meu primeiro dia eu era a única menina. E foi uns três meses a única menina. E há poucas pessoas, hoje dá bastante gente. Começou a vir mais meninas e eu já estou mais de um ano lá. Na sua escolinha, né? Sim. Aí a patinação melhorou muito, porque lá eles ensinam. Tem pessoas que não sabem dar um passo no patins, mas hoje já estão bem melhores. Tem as outras meninas que não vieram hoje, que o sonho delas é viver de patins. Não é o meu ainda, entendeu? Eu estou aqui porque eu gosto, é um Robin, mas tu mostrar, pelo menos para o Pará todo, então para a Belém toda, que tem o time feminino, ainda é um sonho, mas a gente está lutando. O Brasil é um país que se investe muito pouco em esporte, né? Então, com isso, é um esporte diferente, onde as pessoas associam muito o hockey online ao ice hockey, que é um esporte muito violento. Então, elas acham que é a mesma violência do ice hockey, é a violência do online. E não é, é completamente diferente. É um jogo muito mais plástico, muito mais bonito de se ver, por não ter contato igual tem o ice hockey. Qual é o maior sonho teu em relação ao hockey? Você imagina o hockey crescendo, ganhando mais a Debs aqui em Belém, apesar de não ser um esporte muito tradicional, né? Nosso objetivo é formar categorias, né? Tem todas as categorias que a gente possa competir. Infantil, masculino e feminino. A gente conseguindo ter esses três times e saindo para competir, já vai ser uma glória, assim. Com isso, acho que a gente consegue mais pessoas e, quem sabe, até no futuro, um campeonato aqui, local, né? Com vários times do próprio estado. A gente consegue mais pessoas e, quem sabe, até no futuro, um campeonato aqui, local, né?